Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em qual horário vocês estão vendo esse vídeo. Talvez os inscritos do meu canal vão me estranhar, porque por esse vídeo eu tô fazendo um review sobre uma mesa de som que não é algo comum, porque aqui no meu canal eu só posto minhas músicas e vídeos explicando minhas letras, entrevistas que eu dei pra rádio e etc. Mas eu vim fazer um vídeo diferente porque eu também estranhei quando eu entrei no meu canal do YouTube e alguém comentou desse álbum aqui, ó. Numa postagem, alguém comentou que viu que eu comprei algo lá num site de compra e venda, que eu não vou falar que foi o Shopee, não vou falar assim porque eu não ganho nada, patrocínio de nenhum canal, de nenhuma empresa, nem nada. E comprei a mesinha e aí ele viu o meu review que eu dei, minha análise, né, e achou meu canal no YouTube através das minhas músicas, acho que pesquisou meu nome, e pediu pra mim gravar um vídeo explicando essa mesinha. Porque eu também tive essa dificuldade, porque quando eu fui comprar a mesa, eu pesquisei no YouTube e não tinha em nenhum lugar, tinha. Sobre essa mesa. E aí eu resolvi comprar a igual porque o preço tava super, super bom, né. Hoje eu pesquisei no Shopee e a mesa dobrou de valor, né. Mas na época ela tava a metade do preço, tava bem mais em ponto. Então vale a pena às vezes esperar, né, é coisa de marketing. Eles dobram o valor pra depois diminuir o valor. Mas tava super em conta, uma das mesas mais baratas que eu achei, né. Ela vem nessa caixinha aqui que eu já abri pra tirar os cabos, né. Eu já testei ela antes, já tá, acho que uns dois meses já tô com ela, né. Ela vem com dois cabos, um cabo USB e um cabo, né, USB tipo C, que é pra carregar. Ela é uma mesa... Por que que eu comprei ela? Porque ela vem mais canais do que as outras. E ela é mais barata, né. E como eu sou pobre, eu vou pelo mais barato. Mas isso não quer dizer, né, que a qualidade deve... Depois de muita análise que eu vi, mas sem achar vídeo no YouTube eu consegui, lendo manual e tal, ver que atendia as minhas expectativas, né, que eu queria. Vou explicar. Ela tem várias entradas. Você tem a primeira entrada aqui, que é uma entrada ideal pra... Ela tem phantom power. E é uma entrada que é tipo como se fosse um amplificador. Vou mais ou menos explicar pra quem não sabe. Eu também não sabia. Se você tem um microfone, ou então uma guitarra, né, ela não é conectada na luz e ela nem vem pilha. Então ela tem o som mais baixo por natureza. Porque ela não é conectada a nenhum lugar. Se você tem um violão, muitas pessoas sabem que tem um violão, você tem que comprar uma pilha pra botar no violão. Então ela gera uma eletricidade, então ela já manda um sinal maior por natureza, né. Então tem vários instrumentos, tem baixo que tem a pilha e tem baixos que não tem a pilha, né. Que é uma... a captação ativa e a captação passiva. Mas eu tento falar da forma mais simples, assim, pra todos conseguirem entender. Os instrumentos que não tem pilha, eles tem o som mais baixo. Então eles são ideais pra botar nessa entrada. Porque essa entrada é bem alta por natureza, né. Essa entrada é preta. Você pode colocar aqui, tanto o microfone condensador, que ele tem a entrada com os três pininhos, como um cabo pedreiro normal. Você conecta aqui, ela sai com um som bem alto. Depois a gente tem essas duas entradas aqui, que ela é comandada por um volume só. Entendeu? Então, você tem o lado L e o lado R, né. De um lado do fone e do outro lado do fone. Você conecta aqui um instrumento e você conecta aqui outro instrumento. Mas, na questão do volume, quando você aumenta, os dois aumentam junto. Mas isso, nada que você não resolva, porque você pode botar aqui, digamos, um microfone e aqui um violão e você arruma o som do violão no próprio violão, né. Então não é nada assim que vai limitar tanto, né. Depois tem aqui outra entrada, né, que é exatamente igual L e R com um fader aqui de volume, né. E tem aqui as duas saídas, né, e tal. E aqui é um fone de ouvido, né, um P10. A gente sabe que ninguém tem um fone de ouvido com um cabo grandão desse. A gente tem um fone de ouvido que vem junto com o celular, né, porque é o mais comum, é o que a gente encontra em tudo que é lugar. E eu comprei essa mesinha porque ela tem a saída direto desse fone de ouvido aqui, ó. Cabo P2, que é a mais comum e é a que a gente mais usa. E também tem uma entrada P2. Então você pode conectar, além dessas entradas aqui de cima, um instrumento aqui. É possível você conectar. E aqui você tem o fade de volume, né, do instrumento, né. Você pode comprar um cabo que é P10 com a saída P2. Então você conecta na sua guitarra e bota outra entrada aqui, P2 aqui, e daí tá resolvido. Aqui você tem o cabo auxiliar também. Nada impede daqui a pouco você conectar um teclado aqui, entendeu. Então você tem o L e o R, você tem mais ainda opções de conectar mais instrumentos. Então, tem uma entrada, duas entradas, três entradas, quatro entradas, cinco entradas, seis entradas e sete entradas. E se você precisar muito, você pode botar, talvez, uma aqui no lado L e outra no lado R. Então você vai ter oito entradas, talvez, né, na necessidade maior. Pelo preço, ela super vale, ela é muito boa. Ela vem aqui, ó. Aqui você carrega, bota na luz. E aqui, ó, você pode gravar pelo pendrive. O pendrive, ele grava, e eu pesquisei, todas as mesas de som, né, todas. Tá, você pode comprar uma mesa, talvez, de vinte mil reais. Aí não é o exemplo, mas todas as mesas, nós, normais, né, seres humanos normais, a gravação com cabo USB ligava em MP3 e numa qualidade um pouco mais reduzida, né. Mas você pode botar o pendrive e você, mexendo aqui nas configurações, você pode tocar seu instrumento, botar o pendrive aqui e você já grava automático. Ele já sai automático, a gravação, pro pendrive, né. E o cachorro tá latindo ali, vocês fingem que não viram. Pro pendrive, vocês já colocam direto, né. E aqui vocês botam pra carregar. Eu, algumas outras mesas, você pode conectar isso aqui e manda direto pro computador. Quando eu conectei e não reconheci o computador, eu pensei, meu Deus, não acredito que a mesa não reconhece. E aí, bah, não fiquei assim, porque... Aí eu testei botar o cabo, porque ela vem com dois cabos aqui, né. Testei botar esse cabo aqui, que... Tirei o pendrive daqui e botei o cabo aqui, o cabo que vem, uma entrada aqui e a outra entrada no computador. E na hora já apareceu, PC, escrito aqui, ó. E ele reconheceu. E já grava aí numa qualidade infinitamente superior do que a do pendrive, né. Mas como eu disse, todas as mesinhas de som, pelo que eu vi, elas gravam na mesma característica, assim, pelo pendrive, né. Você pode gravar pelo pendrive, mas você também pode botar aqui, ó, pela saída do fone, no seu celular. E com o seu celular, você vai no gravador do seu celular e você consegue gravar. E já sai em estéreo tudo perfeito. Ela também tem uma entrada Bluetooth, né. Então tem até microfones que já vem com Bluetooth, você pode comprar, então seria mais entrada. Você pode conseguir inúmeras entradas através dessa mesinha, que tem um valor super barato, né. E eu não tô ganhando nada com isso. Mas que eu achei muito interessante, né. Muito interessante mesmo. A primeira entrada aqui, ela vem com efeito de eco e vem esse faderzinho aqui de volume. Você pode equalizar também, né. Conforme você quer de grave, agudo, você consegue equalizar um ponto negativo, entre aspas. Mas que é outra coisa que eu sou iniciante nessa parte de cinegravação. Embora eu gravei meu primeiro álbum, tudo sozinho e tal. Eu gravava no computador, o computador era ligado na luz, ele encostava no chão. Então ele não tinha tantos problemas. Mas o que eu aprendi? Que muitas mesas, talvez a maioria, elas não têm o aterramento. Aí você pode falar, ah, não, mas tem uma mesa lá. Tá, a mesa, como eu disse, custa 10 mil reais. Aí tá. Mas todas as mesas normais, né. Às vezes você tem que, se a sua casa, ela não tem um aterramento bom de energia, você fez, quem fez o eletricista, né, economizou, não fez o aterramento direito, talvez quando você conecta algum instrumento aqui, fica conchiado, né. Isso serve não pra essa mesa, pra todas as mesas, né. E pra todos os instrumentos de gravação, né. Às vezes o computador tá conchiado, você não sabe o que quer. É algo super simples. Você pega, pega um cabo de luz, assim, né, que não esteja ligado na luz, senão tu vai tomar um choque, né. Um cabo de luz qualquer, crava ele no chão. Se a sua casa tem o chão, assim, a minha é um chalé de madeira, então não dá. Mas se a sua casa tem um piso, alguma coisa, você pega, limpa a pontinha do cabo, bota a parte de metal no chão, e a outra parte de metal, você pega e bota aqui, em qualquer parte da mesinha, você enrola no cabo que tá dando chiado, algo assim, e vai sumir o chiado. Vai sumir. Isso é o tal do aterramento, né. E você pode tocar na ponta desse cabo, pode botar, ele não vai dar choque, porque ele é um cabo que ele só vai pegar a eletricidade que tá dissipada, né. Tá, não vai tomar choque assim, né, não vai arriscar, mas eu fiz testes em mim mesmo e não tomei choque, né, porque eu vi na internet que falava que não dava choque, mas não, não vai arriscar. Mas eu fiz teste em mim, você conecta aqui e tal, não dá choque e para o chiado, né. Por quê? Porque às vezes a eletricidade da nossa casa, ela não tá com o aterramento perfeito, então sobra certas partículas, assim, da eletricidade, eu poderia falar assim, e produz um chiado. Quando você bota esse cabo, um cabo qualquer desse que vocês acham em casa, assim, que seja de metal, né, a parte de dentro, assim, eu não sou eletricista, então eu não entendo. Mas um cabo desse simples, você conecta aqui e tal, pá, crava no chão. Quando você cravar, vai sumir o chiado. Isso serve para essa pedaleira, serve para todas as pedaleiras, serve para um computador que está com chiado, algo assim. Você pega, bota um cabo em qualquer parte e crava no chão. O chiado vai sumir. Se alguém pergunte, vale a pena, for comentar, eu digo que vale a pena, vale a pena comprar essa mesinha, ela é super prática, né. Você pode gravar, ela manda o sinal todo para o PC num bloco só. Então, se o seu computador, ele é lento, ele é perfeito porque ele já manda equalizado, assim, você equaliza aqui e já manda direto para o PC. Talvez muitas pessoas pensam, ah, você só tem uma pista, né. Porque ela manda para um bloco só. Mas você pode ser, usando a inteligência, né. Você pode botar um instrumento no lado R e um instrumento no lado L. Quando esse sinal entrar para o computador, você bota na configuração de entrada, bota a configuração para ele entrar em estéreo. Quando ele entrar em estéreo, você vai ter, de um lado do fone, o seu instrumento, o seu violão e do outro lado a sua voz. Aí você duplica a track, entendeu. Você faz uma cópia e você isola o lado esquerdo. E você faz todas as edições que você quer. Você ajusta o volume, você muda, você faz aqui. E no lado direito, você faz todas as edições que você quer, você aumenta. Então, você, embora ela mande o sinal em bloco, ela manda direito e esquerdo. Então, você pode botar todos os instrumentos do lado direito e a sua voz do lado esquerdo. Então, depois você consegue separar. Você quer fazer uma edição, você tira a voz e fica só instrumental. Então, é uma forma que você tem, assim, de aproveitar ainda mais essa mesinha que vale super a pena pelo preço, né. Grande abraço aí. Fiquem com Deus.